Música Fala rapaziada, beleza? O VINH aqui serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio que importante né Tipo, a gameplay não vai ser importante Então você pode minimizar, fazer, sei lá, jogar aí Enquanto vocês ouvem o que eu estou falando né Bom galerinha, ultimamente a Dimensão X tem tendo um feedback muito ruim né Tipo, geralmente a gente pegava 80 mil views no primeiro dia A gente tá pegando 40, 40 e pouquinho, tá ligado? E eu não tô tipo, mano, tá sei lá Eu acho que a galera já enjoou da Dimensão X, entendeu velho? Já foram tipo, mano, 70 episódios Então eu não sei se a galera tá gostando ou não Então, eu tô fazendo esse vídeo pra perguntar pra vocês Vocês querem que a Dimensão X continue ou que a Dimensão X pare, mano? Deixem nos comentários que eu quero saber, velho Sério mesmo Se vocês me falarem aí nos comentários é muito mais fácil, velho Porque, sei lá, mano Às vezes eu sinto que a galera, tipo assim Os 41 pessoas, eles, tipo, fixos, eles gostam Mas o resto não se interessa pela Dimensão X Não sei se porque eu não acompanho a série desde o começo Ou sei lá, tá ligado? Mas, mano, eu queria que a galera toda tivesse curtindo a Dimensão X ainda, entendeu? Então eu não sei se eu vou continuar com ela Só só vou continuar se vocês quiserem realmente, beleza? Então, velho, deixem nos comentários Que senão eu posso colocar alguma série nova no lugar Tipo, uma série de modpack Uma série de, sei lá, de survival Uma série com 11 inscritos Então, velho, deixem nos comentários se você quer E se você não quiser, galera Deixem nos comentários qual série, assim O que eu posso trazer no lugar de Dimensão X, beleza? Então isso vai ser muito importante mesmo Pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, comenta aí E se você quer que a série continue Por favor, não esquece de deixar aquele gostão Gostão, não Aquele gostão Caraca, aquele joinha aí embaixo, beleza? Então eu conto com vocês E aqui embaixo também tem o meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então eu conto com vocês lá E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat E também deixa o like, por favor Se você quer que a série continue, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!